Música 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 Ah tá pegando sim, olha só Então Eu vou fazer um vídeo divulgando especial Tipo, eu já tô fazendo em live Porque eu vou Vamos ver Vamos ver Música Ah, tá funfando bonitinho Agora sim Então eu vou usar Essa live, pra assim dizer De ir divulgando Com o joguinho O joguinho da raposinha Brincando de Link Na verdade eu já tinha jogado ele E eu tinha gravado umas gameplays dele Mas eu vi que ele tem uma porrada de segredo E eu queria descobrir mais Eu queria descobrir muito mais Então Deixa eu fazer só o básico aqui Que é pelo menos avisar o pessoal no discord Que eu tô em live Isso que é importante você que tá assistindo agora no youtube E você participar do discord Que eu geralmente aviso os paranauê Lá no discord Tipo, a demo tá curtinha Se eu for pegar uma primeira run Em que 20 minutos você fecha ele Tranquilo Mas bem tranquilo Deixa eu correr aqui Ah, na verdade o primeiro item Tá aqui Vou pegar aqui Eu vou tentar pegar todos os itens Pelo menos Que eu já vi E provavelmente vou perder Uma horinha Pelo menos Pra tentar achar o resto Porque Não consegui achar tudo E essa aqui é a língua do jogo Literalmente é mais pra deixar Confuso mesmo Aí Tá Aqui é pra equipar o item Equipar no X Opa Ah é Ele pode quebrar vaso Mas ele não quebra Ele não quebra ótimo Ele não bate nas plantas Tipo, até no fórum Do discord deles Pelo menos Até o presente momento É Eu vi um pessoal comentando Sobre a demo E tal Por enquanto a demo É exclusiva Do Xbox Tá Por enquanto E deixa eu fugir de geral aqui Que eu não quero enfrentar ninguém Agora Não agora Aqui é um save O rolê Tem coisa que eu já sei onde fica Por exemplo Vamos começar a pegar Umas moedas secretas Se eu não me engano São seis no total Seis não Cinco São cinco Acho que são cinco Se eu não me engano No total Pelo menos eu acredito Se é cinco Não Acho que são É Acho que são cinco Só que tem Uma dessas moedas Por algum motivo Eu não descobri ainda Aonde Avançar E aonde Pegar no mapa Então Não tem muita Opção de momento A não ser explorar Tá, deixa eu Vou ignorar o bichinho A gente corre Cai, 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 cai Cai, 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 cai Pega a espada Pega a espada Ah, não Não Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Sai, sai Não Sai, sai É, tô vivo Quase morri, quase morri Tô vivo Aí a gente tem que vir aqui Pra pegar Outra chave Aí isso aqui Troca pro B Isso aqui troca pro X A gente vai pegar Quatro baús Essa estátua também Não sei pra que que é Eu creio que é uma estátua na real Um totem Tem uma Uma chave douradinha Bombinha Bombinha Parece que tem Um lugar específico Que vamos usar Essas duas bombas E foi aonde Eu tinha travado Por assim dizer É um dos outros lugares Que eu fiquei travado Eu vou antecipar Pra não ficar Pra não estender Tanto Mas É Mais pra frente Quando a gente tá numa dungeon Mesmo Nós vamos ver Eu vou morrer Não Eu acho que eu vou tentar Eu acho que Não, sobe Sobe, sobe, sobe É Deixa eu salvar aqui Salvar antes Beleza Tá, vamos descer aqui E vamos abrir essa porta Tá, de momento Não vamos usar bomba Tá A gente pegou Tem duas bombinhas Por enquanto Não vamos usar Porque na verdade Eu espero Tipo Uma eu sei que vou Que vai revelar A passagem Que é uma parede Bem específica E a outra Eu tenho que jogar A sorte Olha, se eu apertou LT Trava a mira nele Ahn Venho pra cá Vem Um baú Por enquanto Aquela passagem Tá fechada Au Morre Obrigado Passagem ali Tá feia Opa Baú 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 Mais bombinhas Caramba Esse aqui Pra mim é novo Eu vim aqui De xereta Isso pra mim É novo É o que? A minha Tipo Agora na live É a minha Sexta Que eu tô fazendo No jogo E eu tô descobrindo Mais coisas Aqui ó Aqui onde tá As três flores É um segredo Tá Usa o comando básico Do jogo E essa é a língua Do jogo Literalmente Deixa eu equipar A bombinha Vamos jogar Aqui Beleza Revelou caminho Cara Aqui tem cara Que eu tenho que jogar Aqui ó Aqui tem cara Que eu tenho que jogar Parece que eu preciso Achar outras Preciso de outras Duas moedas Aparentemente Tá Eu vou pegar Outra Tá Vou pegar as outras Deixa eu lembrar Caramba Eu acho que as outras Duas estão na dungeon Então peguei Uma aqui É Eu acho que o resto Tá na dungeon Na real Tá Opa Ah não sei bem Que eu posso ir por aqui Cortar caminho Limpar caminho Na real Tá Pra mostrar aqui Por enquanto Aqui Aqui só um caminho Só Tá bloqueado Por enquanto Eu acho que na demo Na real Ele vai ficar bloqueado O resto da demo E vamos pegar Uns segredos Aqui Tem um baú Aqui Opa Tem um baú Do outro lado Parece que por enquanto Não vou poder alcançar Ali Vamos pra cá Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar na Dejum Tá Esse inimigo aqui Tá Esse inimigo aqui é chato Porque ele quer brincar de blade blade Fica rodopiando da hora E depois explode Esse inimigo aqui Esse inimigo também é o mesmo rolê Tá me dando Sai 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 Aqui tem segredo Que é uma poção Posso até usar a poção por enquanto A próxima área é safe Escudo Usa com o RT Vamos lá Aqui É a última área Que eu ainda não sei Como pegar A merda Daquele baú Vocês sabem que tem um baúzinho Baúzinho bem aqui em cima Eu não tenho Por enquanto Não tenho a mínima ideia De como vou Alcançar ali Achei que era um caminho específico Mas Não era Parece que tem que escalar Aqui Aquele ponto das três flores Aqui é o mapa da dungeon E atrás dele Tem um verso Só que eu não entendi até agora O que é esse 29 Porque tipo Eu que entendi É uma parede quebrável Com É Com três flores Ou é uma área Com três flores E Aquela parte da parede É uma coisa à parte É bem confuso Mas as três flores Eu acabei Pegando meio que sem querer Porque aquela espiral Não fazia sentido Aí eu joguei uma bomba ali E eu tinha descoberto Só que eu meio que fiquei sem bomba Não sabia da existência Aquele baú Então eu meio que fiquei sem bomba Tutorial Aqui é a dica do jogo Essa demo É uma pequena amostra De combo É o tunic No geral Esse é o remix Do jogo principal Você pode Visitar áreas E encontrar alguns tesouros Tunic é um trabalho Que está em desenvolvimento Mas eu espero que você tenha Um bom tempo Com essa pequena amostra Então Encontre A vareta Encontre A espada E encontre Alguns segredos Então É Aqui tem um outro segredo Ó É Na parte de trás Cadê Vou mostrar pra vocês de novo Aqui Ó O da cachoeira Foi a primeira que eu fui O da porta Foi a segunda Que a gente pegou Aí o terceiro Agora está Atrás dessa cachoeira A quarta É uma área Um pouco mais pra frente Que eu já vou mostrar E a quinta É onde está Aquela merda Aquela estátua Que constantemente Está naquele baú Só que eu não sei Como alcançar E parece que A sexta A bendita Sexta Parte É num lugar Que é um retângulo Divide de duas partes Que tem o número 29 Ou algo Que pareça 29 Eu não tenho a mínima ideia Do que seja Literalmente Eu não tenho a mínima ideia Do que seja Aqui está a outra moedinha Nice Mais um Aí Tá Tem a ponte do outro lado Pra baixar Aqui A gente tem que vir Por aqui Ah Eu tenho que Provocar esses dois Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Quase morri Mas beleza Quase Quase morri Mas passo bem No retângulo Cara Pior que aqui Será que é nessa área Do meio Tipo Tipo Onde tem um S Se você for acompanhar Certinho Da entrada Próxima área Seguindo esse mapa A próxima área É o É o save E a próxima área Onde eu estou Se for levar em consideração O retângulo A divisória do retângulo Em tese Tem uma área explosiva Do outro Tem uma área que dá pra explodir Do outro lado Mas Jogar bombinha assim Fora de graça É um pouco complicado Aqui parece que é lugar pra entrar Mas Não tem lugar pra entrar Aqui também não Se for basear nesse mapa Mas eu acho que Não pode ser esse mapa 29 Tenho a mínima ideia Que seja esse 29 Desce 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 a escada Beleza É um atalho Se eu morrer Ele tá pegando Ele pega o mesmo esquema Do Shovel Knight Pra quem Já jogou Acho que vai pegar O que eu quero dizer O Shovel Knight Quando você morre Você É meio que deixado Um saco Com um dinheiro pra trás Do dinheiro que você tinha acumulado Aí morri É o que vai acontecer agora Quando eu voltar nessa área Vai ter um baúzinho Com o meu dinheirinho ali Entendeu Vamos ver Agora eu corro Corro do perigo Aqui Aqui ó Aí minha barra verde É a estamina E a barra rosa É a vida Vamos ignorar Aquele bicho Por enquanto Será que essa área Tá aparecendo Essa parte De virar É tipo Outra cabeça Mas ali A saída Não faz sentido Tem uma área Ali colado É uma área explosiva Que estranho Tá Vamos pegar Outra poção aqui Ah Ah ok Pra mostrar 180 Ah e o menu É tempo real Tem esse detalhe Então Provavelmente se apanhar muito Vou porra No meio do menu De boa De boa De boa De boa Beleza Aqui Aí ó Aqui É a última A última não Né Cadê Cadê você bichinho Aí Aqui ó Outra moeda Que é o que De acordo Que tá no Nas fotinhas Do mapa Só tem A do tesouro Lá da Da estátua E tem Essa da figura preta Que eu não tenho A mínima ideia Do que seja E atualmente Opa Não é aqui Se eu for olhar Eu tô com 4 E ele me ignorou Ok Esses bichos São um pouco Chatos também Au Carregou Aí caiu 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 Só não Só não posso Morrer Agora Caiu A gente Chega aqui Levanta esse cara Aí eu posso até voltar Para a estátua Agora antes de seguir Se bem que eu tenho um tesouro Para cá Essa parte Para mim Não faz sentido Que se for Aquela área 29 Eu não entendi Até agora O que é Essa bagaça Esse 29 Ou se Essa parte Explosiva Era só Aquela parede Mas tem a estátua Ainda Tem a parte da estátua Que eu não tenho a mínima ideia Como pegar Vai Mais um Mais um Mais um Mais um Aí Garoto Boa Pelo mapa Eu estou Caramba Será que é ali Que eu tenho que jogar Explosivo Não faz sentido Mas ok Essa aqui é uma Poção Congela Eu vou guardar Por enquanto Por enquanto Guardar esse cara Aqui é o fim Da área Não dá para avançar Por enquanto Aparentemente Então eu vou vir Para cá Aqui tem uma Salinha de boss Vamos ver se consigo Levar Sem gastar Au 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 Não Foge 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 Au Pegou Não deu Perdi a bomba Ok Aqui também não é Que eu já joguei uma bombinha aqui Não explodiu Isso é triste Eu vou tentar Se equipar Essa bomba Só para não ter risco De jogar lá fora Vou trocar Isso Vou trocar Para esse porquinho Pronto Ele só vai me dar dinheiro Então não tem problema Se eu apertar ele Sem querer Peraí a money Au Au Que coisa mentirosa Jogo E É E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. O único caminho que daria pra ir é por cima. Será que dá... Será que tem uma passagem aqui? Posso arriscar. Ué? Cadê a bomba? Perdi a bomba. Ah... Que bad. Colou uma passage. Oh, escape, escape, escape. Ah, ele não fugiu O pequenininho também ia faltar pouco pra morrer Tá, caiu pequenininho Caiu o grandão Caiu o grandão, pronto Ativa a alavanca E só não vou avançar agora Porque isso tecnicamente termina a demo, tá? Isso na real literalmente termina a demo Só que tem mais dois segredos Que tipo, covid irrelevante, tá? Não sei se tem mais Que são essas moedas E fora essas moedas Não, 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 não Fora as moedas Tem a porta azul Que se eu não me engano deve estar associada com essas moedas Não tem outra explicação na real Porque não tinha Não encontrei mais em nenhum lugar nenhum Tá Agora o rolê é Aonde? Se eu vou seguir o raio Em tese bate aqui Em tese, né? Em tese bateria aqui Mas não faz sentido também o raio E eu não quero explodir a estátua Porque não tá muito evidente que é pra explodir Parece que é um caminho por cima Que vai chegar naquele baú Literalmente aqui pela beira não tem nada O mais próximo que tem aqui de cima Seria por aqui Ou indo pela cachoeira Mas a cachoeira também não tem nada Tem nada aqui Literalmente não tem nada Deixa eu tentar ir pela cachoeira Também não tem nada Só tem um baúzinho que eu peguei a moeda Isso aqui é mais estranho Bem, vamos voltar naquela caverna por enquanto Vou ver o que ele vai pedir Aqui tem duas coisas pra lá Aqui tem um boss realmente Aquilo é um boss Foi um boss querendo ou não Um boss da demo Mas tem um outro boss Que em tese precisa estar um pouquinho equipado Pra poder fazê-lo, tá? Porque ele está pra cá Deixa eu vir aqui primeiro Deixa eu ver aqui que ele vai Quatro Ah, olha Ele está virando azul Ok Então tem que achar Caramba, acho que tem que achar mais duas Eu acho que mais duas virar chave azul É só Aí que está o rolê Eu não sei onde está exatamente as outras duas Literalmente não sei onde está as outras duas Na verdade Na verdade, uma está naquele Tenho quase certeza que está naquele baú da estátua Agora o outro É um lugar muito específico Vinte e nove Onde fica vinte e nove? Nada que eu vi tenha um vinte e nove Tem que ser desenhado Tá A outra O outro boss Está pra baixo Aqui, ó Dá pra passar Ó, precisa de espada pra limpar Dá o contorno aqui nas placas de aviso É legal o efeito sonoro do boss, né? Au Au Deixa eu tomar aqui Au 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 Morri Ah Morri Putz Faltou uma mireca pra matar ele Putz, eu acho que eu voltei lá pra baixo Porque eu não ativei o CV Point É Ah Que triste Faltou uma mireca pra finalizar ele Tchau, bichinho Eu não quis ativar aquela estatua lá pra não resetar os bichos, mas não tem jeito Tem que salvar lá, que se caso não morrer vai ser mais rápido de voltar Presidencialista Tchau, bichinho Bichinho feedback Eu não vou Estimulat Tchau, 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 tchau Tchau, tchau É, acho que tinha alguma coisa aqui Mas Foi tapeado Au, au Au, au Ah, não Ele combou, eu achei que ele ia invocar os bichinhos de novo Caramba, ele combou Que lazarento Ué Ah, esqueci de falar com a estatua Não Puta, eu esqueci de falar com a estatua de novo Tá bom, fica aí parado, vai Digi é palavra não Nossa, de bobeira Foi muito de bobeira Eu só sinto falta de alguns efeitos sonoros só, mas Como os caras estão falando, não, tem desenvolvimento Tal Então eu vou botar a fé que os caras ainda vão ajustar esses pontos Mas ainda sinto falta de uns Uns avisos Não sei se seria do nível, por exemplo Ah, quando o bichinho tá pra morrer Por exemplo, o bônus, o bônus não tem sonho nenhum Ah, aí já é sacanagem Ah, ele vai invocar os bichinhos Limpa todo mundo Isso, obrigado Ele vai invocar os bichinhos de novo Acabou Acabou, ele caiu Não, não Quase, quase eles me levam Ah, não, não Não, não, não Não vou morrer Não, não vou morrer de graça pra vocês Pera aí Aê Caramba É só tesouro A recompensa, tipo, é sem É sem de imune O que que faz com essa cabeça agora? Tá bugada Não dá pra fazer nada agora Vai empurrar a cabeça do bichinho Por enquanto não tem lugar pra descer Essa porta aqui não abre no momento Aqui realmente tá fechado Se quiser alguma coisa que não dá pra entender Porque é a língua da bagaça do jogo Deixa eu ver se apertando a alavanca Eu liberei alguma coisa que eu não vi Hum, não Não, não liberou nada Triste Opa Aqui um caminho fechado Opa Caramba, agora o rolê é a cade Cadê os outros dois? Cadê os outros dois? Eu não lembro de ter visto nada aqui Que parecia com Tem alguma coisa que apareça com 29 aqui O Drux só tem mais um explosivo Aí o único problema de ter só mais um explosivo Não, não é essa casa Eu queria Ah, era de baixo Era de baixo Deixa eu ver se na de baixo Tem alguma coisa Tchau, tchau, tchau pra vocês Tchau, tchau pra você Valeu Ah, será que é aqui? Aqui Não, aqui tem uma salinha de tesouro Não, acho que não é que não Não fica tão evidente Um lugar que você explodir uma bomba Isso na verdade é um pouco triste Na real Caiu A área quadriculada Com o número 29 Ah, ele protege alguma coisa Mas o que Ande em volta E círculos E use o escudo Caramba, quer dizer que essas armas Eu tinha coisa escondida Caramba, eu acho que Tá, eu acho que vou ter que refazer Isso aqui de novo Porque eu destruí as Caramba, eu destruí as bombas Eu destruí as bombas Então, as bombas Não, as torretas Eu peço você ficar andando em círculo Em volta dele Vamos ver o que acontece Eu vou tentar ir direto pra lá Eu só preciso da Espada Vou precisar da espada Que eu vou precisar da espada Do escudo mais pra frente Então, vamos lá Resetado no mundo Deixa eu ficar com a chave Bombinha Bombinha O drogo inventário Tipo, é em tempo real Mas você não Os inimigos não entram em Em slowdown Por exemplo Não diminui a velocidade dele Oh, Jesus Jesus Calma 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 Não Corre Ah Tô preso 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 Esqueci de falar Deve ter falar Com a estátua Ah Esqueci de falar Com a estátua Aqui, ó Deixa eu tentar cortar Isso aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Não Tudo cai na água Ok Ok Será que é aqui? Espera aí Não Ai Que idiota É que eu vi Três flores ali na frente Cara Eu acho que é ali Que posso jogar uma bomba Eu posso jogar uma bombinha ali Nossa Eu fui muito idiota agora Eu vou pegar tudo de novo Aí tem a varetinha Que eu não vou pegar Opa Ah Tá um degrau Quebrado Ok É Aqui, ó Eu acho que essa área aqui É quebrável Vamos descobrir Vai falar com a espada Fala com a espada Fala com a espada Vou pegar as bombinhas aqui E as bombinhas Embaixo Ou isso dá certo Xabem Opa Ue Pronto Bombinha Pior que tipo, como todo mundo Eu sou o único maluco que tô Que eu tô fazendo Uma live, pelo menos no Brasil De De tunic Que eu acho que não é uma coisa que ficou muito no radar da galera Porque o pessoal tá Ficou mais focado em jogar Demo do Como é que fala Do Final Fantasy Ninja Gaiden lá O Nio Final Fantasy Dos caras Dos caras só falando Chaos Eu vim matar o Chaos Cadê o Chaos Não, corre 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 Boção, obrigado Ai, vou morrer Vou morrer Quase Beba, beba, beba Isso, garoto O pessoal tá mais focado no Na verdade A demo Essa demo ainda Desse Final Fantasy Ele deu Ele deu problema Porque era pra ter É pra ontem Tá disponível a demo Só que ninguém conseguiu baixar Porque parecia que a demo Dava dando corrompida E ninguém conseguia jogar a demo Pô, apanhei ainda É sério isso? É uma cópia de escra-la não É uma inspiração Ou você pode achar Que o Link Virou furro Aí vai de você Mas meu fio Sendo bem sincero O Túnique E o Oceanhorn São os únicos Zeldas que você vai ver Que não seja Numa plataforma da Nintendo Literalmente Ah tá Então vamos ver Se a minha teoria tá certa Vamos ver se aqui Tem passada secreta Tem Tá, o que que temos aqui? É um baú O que que tem no baú? Nossa, eu achei que esse baú Não era pra pegar nessa demo Ah Obrigado, jogo Tá Obrigado, jogo Que merda é essa? É uma pimenta? Ou uma banana? Que merda é essa, jogo? Você tá de brincadeira comigo? Eu achei que é algo realmente Ah Eu achei que era uma das peças Merda Agora literalmente Eu tô com medo de apertar esse botão Ele ser de alguma coisa Realmente útil E eu joguei um item fora Mas eu acho que não tem jeito Ah A cenoura eu acho que aumenta mais ataque Eu joguei fora Eu perdi duas vezes Porque demorou pra aparecer Os efeitos dele Ah, legal Joguei duas cenouras fora Ou duas pimentas Sei lá Não entendi bem Que merda é essa Parece que é só um itemzinho Pra te ajudar na batalha com Ó, tem efeito na água Yeah Curepix Agora que vem a merda Caramba Caramba, eu acho Caramba, onde é aquela área? Não tenho a mínima ideia Onde fica aquela área Sai, 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 sai Sai Ô, bichão Ô, bichinho Obrigado, hein Deixa eu tomar minha poção aqui Tomar uma cachaçinha Pegar o escudo Tá, eu tenho que testar a torreta Então Tá, vamos ver o que a torreta vai fazer Se eu ficar rodando em volta dele Ahn Autobolt Isso deve estar protegendo alguma coisa Mas o que? É, ande de círculo em volta E use o escudo Use o escudo pra se defender dos raio Tá, vou guardar isso Vou guardar a biriminha por enquanto Aqui tem outra moeda Não quero usar essa moeda agora Não, foge, foge, foge E eu acho que eu vou ter que matar os bichinhos individualmente Aí Efeito e cadeia, nice Agora vamos ver Ó, parece que tá protegendo algo Então A gente só vai dar em círculo com ele Ué, não é pra esse lado Tem pro outro lado, será? Ahn Tá, não tem nada ali Ué Ah, acho que ele ia me jogar pro outro lado Também não funciona Eu acho que é só pra falar que é equipamento de defesa mesmo Ah, ahn Me acerta Me acerta Ahn Eita Ahn Ah Ahn 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 Ah Aí Tá Tá Então, parece que tem alguma coisa Depois da escada Ah, caceta Ah, eu vou morrer Parece que realmente tem alguma coisa Depois da escada Só tem que ver onde fica o último Parece que aqui mesmo Tem alguma coisa pra apertar Ah Ah É sério isso? Nossa, termina o jogo com quatro possui de cura Você tá de brincadeira Ah, você tá de brincadeira Que era só bater no botão da parede E a passagem é revelada Meu Deus Ai, caceta, mano Tá Então, em tese Só vai faltar uma moeda agora Eu já sei onde fica a da A da primeira imagem Da esquerda pra direita Primeira imagem de cima já se notifica A segunda é mais fácil O terceiro é atrás da cachoeirinha Da cachoeira verde O quarto é Você passar Seguir um caminho da ponte Aí o sexto É o que eu peguei agora Agora Esse quinto Não tenho a mínima ideia O que que seja isso, cara É sério de brincadeira É esse É esse Espaço e mentiroso Aqui em cima Ah Eu não acredito Ah, você tá de mini Puta, mano Se foi isso Os caras fizeram bem embolado Não vou negar, não Tá Então vou voltar desde o começo Então vamos ver se a gente consegue Pegar tudo numa run só agora Vamos ver E pelo que eu tô ouvindo O pessoal aqui tá rodando Atrás de segredo ainda Que parece que tipo Eu tô achando que eu tô pegando todos os segredos Mas na real É só os principais que eu tô pegando O que eu tô vendo aqui Os principais Os principais São As moedas As chaves As moedas e as chaves Por enquanto Só as moedas e as chaves Então vou tentar pegar Para menos as moedas Eu gasto as stamina sem clicar no A Ok Vamos lá Deixa eu conseguir acelerar Sem morrer aqui Espada Vem bora, vem bora Speedrun Pega a chave Pega o artefato E pior que tipo Na pra comunidade Nem os deve Dar informação de quanto Tipo, quantos segredos existem Para que o pessoal Me considera aí 100% Para o pessoal do Speedrun Tipo, no Speedrun Tem cada categoria de 100% É Mano, calma Tipo, aí os caras vão perguntar Speedrun Quanto Quantos itens Exige em secreto Para poder saber Que é tipo 100% Para contar Mas os caras não querem contar É bom que me mantém a demo Viva por um pouco nesse tempo Mesmo ela durando Tipo, essa demonstração aqui Vai até dia 25 Tipo, acho que são 10 dias Que a demo fica no ar Tá, então a gente pega a primeira moeda aqui Eu percebi que por causa dessa câmera isométrica Eles vão abusar muito do cenário De esconder as coisas igual O Crash O Crash 4 O Crash 4 tem umas coisas Escondidas muito absurdas Não é muita mistura mesmo Ai Então vamos voltar aqui Tá, pegamos a primeira moeda Vamos pegar a segunda agora Aqui é a cachoeira Tô com 4 bombas Isso aí Beleza, segunda moeda Ah, eu vou explodir depois Como é que está funcionando Aqui tem um algo de dinheiros Troquinho de dinheiros Sai Ah, caramba Não, não Para, para, para Munir Ah, caçamba Esqueci eu estava sem escudo Pegou o escudo agora Cadê, cadê, cadê Beleza, tem você aqui Não vou falar com você agora Esse cara aqui vai ser importante Página 29 Página 29 Se tiver certo Ele vai estar aqui em cima Bem ali no cantinho Eu acho que na verdade É onde eu explode o bichinho Vou pegar a próxima moeda Terceira moeda Beleza Vamos ver Tá, isso aqui eu posso levar Todo mundo Acho que eu posso levar Todo mundo aqui Vem, vem Vem, vem Tá, em tese O quarto Nosso quarto tesouro Tá por aqui É, tá aqui mesmo Olha O 29 Era literalmente A página 29 Aqui a página 29 Ele tá aqui no cantinho É uma pequena passagem perdida Que absurdo isso Esse mapa realmente funciona Quem diria Quarta moeda Caramba, eu acho que agora pego todas Finalmente Pega a poção aqui Pega a poção Aí 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 a quinta moeda Tá aqui embaixo Quinta moeda Tá aqui A gente sobe Corre todo mundo É aqui, ó Agora eu não sei qual que é O time correto De ativar isso aqui Tem que dar uma cabeçada Literalmente Tem que dar uma cabeçada Beleza Quatro poções Quatro poções Última moeda Tô com todas Todas as moedas Claro que eu não vou enfrentar o cara agora Só vou ficar com a bombinha aqui na mão Tô com as moedas Tô com as moedas Mas provavelmente isso daqui vai ser tática do speedrun, tipo, o cara não vai salvar lugar nenhum e vai morrer de propósito pra poder voltar pro começo da demo. Tá. Agora a nossa passagem tá aqui. Depois de coletar todas as moedas, a gente vem pra cá. E... Acabou. Hum. Chave azul. Agora com a chave azul na mão. Só ir pra porta. Tá. A placa diz que é uma coisa muito perigosa ali. Então vamos ver o que tem de perigoso realmente. Nossa, que bugado. Caralho, eu tô pedindo umas bugadas de textura nice. Ué. É, ok. Agora tem uma coisa brilhando, tem uma coisa brilhando. Ah, meu Deus. É um cubo gigante. Parece que é um cubo. É um boss? É um boss? O que que é? Ah, é o fim da demo. Oh, tem um... Vou falar, tem um baú aqui, mas não alcanço. Uh, é o fim da demo. É, não acredito que é outro lugar que leva pro fim da demo. Ah, eu achei que tinha alguma coisinha a mais. É, é isso mesmo. É, eu olho pro binóculo. O binóculo é ótimo, pro telescópio. Olha a área em volta. Tá lá. Eu acho que agora realmente Deu pra fazer 100% do demo. Já enfrentei o esqueleto, que é algo opcional. E já achei as 6 moedas. Eu acho que eu vou até lançar vídeo disso aí. Acho que eu vou lançar até vídeozinho dele. Porque o que eu tava vendo aqui, eu acho que não mostra todas as... As moedas. Eu tô chamando de moeda por enquanto, mas... Todas as moedas do Tunic. Tá bom. Acho que agora literalmente fechei a demo. Então esse foi um divulgando bem longo. Foi um divulgando de 2 horas. Provavelmente vou repostar isso aqui no YouTube. Lembrando que eu estou na Twitch. Essa live foi feita na Twitch. Você pode acompanhar clicando no link na descrição. E entre no Discord, porque eu sempre aviso no Discord quando eu tô fazendo live lá. Beleza? Então, muito obrigado. Boa noite pra todo mundo. Bom dia, boa tarde. Quem estiver assistindo no YouTube. Até mais.